O senhor entender que o comportamento do senhor foi relevante por atos antecedentes, não é simplesmente tirar folga no dia e falar, eu vou me eximir de responsabilidade. Essa foi a responsabilidade do senhor e eu espero que o senhor seja responsabilizado, sim, porque essa omissão do senhor vai ficar na conta, porque a sua omissão é penalmente relevante, sim. Como que o senhor tenta desmobilizar um acampamento, é resistido pelo Exército e nada faz? O senhor não fez nada? Fez, sim. Não fez, porque senão teria feito a desmobilização? Estalhando a mão da senadora. Mas desmobilizou? Excelente, o senhor está colocando na responsabilidade individual de uma pessoa uma ação de instituições. Que o senhor faz parte? Sim, eu sou um membro. Que o senhor faz parte? O senhor, parece que o senhor desconhece. Eu quero saber o seguinte, se não tinha consenso, o senhor não sabe, não só, o senhor não sabia... O senhor está querendo dizer que se um membro do Congresso erra, o erro é do Congresso. Eu não estou falando isso, eu estou falando que o senhor... O que o senhor está falando? Então o senhor explica, porque eu não estou entendendo o que o senhor está explicando. Que bonito, né? Que bonito, né? É, eu estou tentando entender a explicação do senhor, porque se o senhor me fala que se um erro do pessoal, de uma pessoa do Congresso, não é um erro do Congresso, entendeu? E qual foi o meu erro? O meu erro foi colocar 450 policiais militares à disposição... O senhor escoltou. Eu não escutei ninguém, eu estava de férias, senador. Mas o senhor está faltando a verdade. O senhor está faltando a verdade. A polícia militar do Distrito Federal escoltou os criminosos por 7,4 quilômetros e o senhor nada fez. Eu estava de férias, senador. O senhor é lamentável. Ele fica filmando o colega numa situação de...